Fala macho rei, já percebeu que a gente tem o nosso sotaque próprio, a nossa própria linguagem? Rapaz, com certeza, porque pensa num Brasilzinho pra ser grande, é medonho, viu o negócio? E a gente decidiu fazer um videozinho só de sotaque pra vocês entenderem como é que os negócios funcionam. Bora lá, a via! Pô, bem meu filho, a gente sabe que o Brasil da gente é bem grande, né? Pensa num país paideco. Agora eu vou falar bonito, que aqui também tem muita cuca no lancho. É, sim. Nosso país é um país multicultural, né? Pluricultural. Pluricultural, ou seja, arruma de negada. Pois é, e muitas regiões, ou seja, muita regionalidade, né? Cada cantinho do nosso país tem o seu jeitinho próprio de ser, de falar, de agir. Suas particularidades, seus costumes, a sua harmonia. E isso, né, errado não, é mais do que certo. Faz parte da cultura de um povo, do nosso povo, né? É verdade. É muito povo, né? É povo demais. É negada demais, é povo demais, é arruma de gente demais. Exatamente. E assim, meu povo, como no Brasil todinho, cada pedacinho dele tem suas particularidades, também tem seu modo de falar, né? É, seu maior de gente, olha aí. A gente fala, maior de gente, arriegua, paidegua. Rumação. Rumação. Ué, o povo tem muita rumação, gente. E nós, cearese, você acha que quer ser diferente? A gente cearense, com orgulho, nordestino, só o filé, a gente tem o nosso jeitinho especial de falar, o nosso cearenseis. Pois é, meu povo aqui no Brasil, a gente fala várias... Não é só português brasileiro, não. Cearenseis é só o filé. É verdade. Só pra vocês terem ideia, ó, é assim, ó, um maior de gente que tem a linguagem própria, ó. Tem o pessoal do Sul e Cate Ceboço, tem o Edmilson Filho, né? Rapaz, o Haroldo. O filho de Hollywood. Tem o Haroldo Preto, né? Tem o Haroldo é... Haroldo Guimarães. É massa. Também tem, como é o nome dele, aquele que até que trabalhou com o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes é do Piauí, tem o jeito dele. Isso, o Caio Oliveira. Caio Oliveira, também lá do Ceará. Também tem o Ninho que tá bombando, que vive lá em Paris, Ninho. Os meninos. Max Peterson. Rapaz, os vídeos, eles são excepcionais também. Só volto me acabar de ver. O jeito cearense dele, rapaz, a gente dá maior valor. É incrível ele. Mas assim, e por que que a gente decidiu fazer esse vídeo, negada? Por que mesmo? Rapaz, brinquina, pode até parecer mentira, mas a gente recebeu, negada, não é se fazer de vítima, não, mas a gente recebeu críticas extremamente ofensivas. Desagradável mesmo. Descriminatórias. Descriminatórias por causa da nossa linguagem. Não acredito? Isso é um negócio desse. Um fuleiraz que perde tempo pra lhe falar. Olha, prestem atenção. A linguagem que vocês utilizaram é vulgar. É uma linguagem chula. Se vocês falassem com uma forma diferente, os vídeos poderiam até ficar melhores porque vocês mostram algumas coisas interessantes. Mas a linguagem que vocês usam é de veras ruim. Ai, tenta o fuleiraz. A gente fala assim mesmo, a gente é cearense. A criatura colocou e disse que horror. Gente, pelo amor de Deus. A gente tenta brincar pra tirar um pouco do peso, mas assim. Meu Deus. Isso aí é horrível. Isso aí é feio, meu povo. Feio é a maneira que ela se expressou. Porque se ela não leu, lá no YouTube, você pode nem abrir um vídeo, começando por aí. E se você não gostou, lá no YouTube tem assim, tenha cuidado na forma que você vai comentar. Lembre-se que tem uma outra pessoa por trás desse canal. É verdade. Mas a pessoa não estava nem aí, viu? Detalhe. Presta atenção. Espia só. O nome do canal é Lisos Por Aí. O que já é uma linguagem cearense, que é Lisos, é quem não tem dinheiro no Ceará. Aí a gente tem que especificar. Dois cearenses. Dois cearenses. Cearenses. Cabeça de baratoca. Yémen. Dois cearenses no meio do mundo. Ou seja, a gente é do Ceará e quer levar a nossa cultura pra conhecer o Brasil e o mundo do nosso jeito. Exatamente, meu povo. Fazer mesmo. Meu povo. Pra espia. Pra pesca. Não, posta só um recado, hein? Pra pessoa que manda aí. Vai arrumar a lavagem de roupa, vai. Tá farreir nada em casa? Vai, vai farreir. Meu povo, é o seguinte. Nossa, no nosso cotidiano, a gente já é tão certinho. Eu já fico assim, me prendendo. Será que eu falei? A gente rara. Porque é o seguinte. Entendeu? A verdade é essa. Lógico que a gente tem uma linguagem. Pode até não parecer, mas a gente sabe falar de uma forma diferente. Mas a gente tenta utilizar a linguagem da nossa raiz, da nossa infância, do nosso cotidiano de verdade. E não uma linguagem mais culta, uma linguagem mais rebuscada. Porque o YouTube já tá cheio disso. A gente quer fazer do nosso jeito um cearense. E sem falar que nas nossas viagens, nós não precisamos estar usando máscara e nem estar com frescura. Entendeu? O canal é nosso. A gente faz do jeito que a gente quiser. Gostou, gostou. Se não gostou, aí tem. Meu filho, tá calmo. É porque dá reponto um negócio desse. Não, o povo é o seguinte. Falando sério. Quando a gente tá viajando, a gente fica muito à vontade. Porque no nosso dia a dia, a gente já tem aquele cuidado de como vai se expressar. Por conta do trabalho. Por conta dos estudos. Pode não parecer. Você parece com duas pessoas desmanteladas? Parece. Mas as pessoas têm profissão, né? Têm estudo. Têm estudo. Exatamente. A gente já tem todo esse cuidado durante o nosso dia a dia. Então, pra que que eu vou sair da minha... E espia. Tu acha que eu vou sair da minha casa? Pra tá todo assim. Oh, meu senhor. Oh. Vossa Mercedes, tá bem? Bom dia. Tu acha que eu vou sair da minha casa? Pra tá nessa frescura, eu não vou. Não. Eu vou... Oh, é de máscara. De máscara o mundo já tá cheio. As redes sociais já são a grande mentira. Pois é. Porque o pessoal posta só aquela foto. Maravilha do mundo, não sei o que mais lá. Mas não é a realidade. Não, meu povo. Não é. Então, assim, se fosse pra ser só mais uma máscara, a gente nem tinha começado isso aqui, né? Por certeza. Agora, eu acho que é por isso também. Eu acho que o verdadeiro meio que assusta essa pessoa. É verdade. Incomoda, né? Incomoda. Pô, minha filha, a gente não pode fazer nada. Não. Se você não gostou, eu vou dar até um conselho de coração, assim, de amiga. De amiga. Se você não gostou do jeito que a gente fala, você nem pisa no Ceará. Porque a gente ainda... É o modo de sola, meu. Mas quando a gente fala o modo de sola, não é agressão física, não. É modo de falar, meu povo. É o jeito da gente. Me poupe, tá? Então, assim, eu vou puxar aqui uma vaia. Vai, vai, vai. Galera do Ceará que tá assistindo esse vídeo agora, você vai mentalizar essa vaia com a gente. Melhor, deixa aqui o seu comentário com a vaia. Pronto, pronto. Por quê? Porque nós nos orgulhamos da maneira que nós somos e o que somos, tá? Então, pra galera que não curte, que não gosta, presta atenção. Um, dois, três e... Até porque, meu povo, cada pedacinho do Brasil fala o dia a dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E a gente respeita, a gente acha bonito, não é? Não tem coisa mais legal que a gente conhecer nosso Brasilzinho e escutar o sotaque de cada canto que a gente conhece. Eu fico encantadíssima. O Ceará tem o nosso sotaque. O Rio Grande do Norte já tem outro sotaque. A Bahia já tem outro sotaque. São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais. O Charme, gente, é lindo. Tão lindo o sotaque. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, cada um tem sua particularidade. E a gente respeita e acha bonito porque é nosso, do nosso país. Eu posso fazer só um momento? Paz, professora. Rapaz, a gente respeita, acha lindo de coração, é de verdade. Mas assim, negada, presta atenção. Eu acho, é pra isso, eu não vou dizer que eu acho fuleiragem não, mas assim, tem gente... É engraçado, né? Tem gente que sai pra viajar por dois dias, assim, ó. Chega de manhã, volta à tarde às vezes, assim, vai pra outro estado. Menino, quando chega e volta, não, o bom é que assim, vai pro Rio de Janeiro e quando volta pro Ceará, aí chega chiando. Vira esquerda. Vira esquerda. Vira, por favor. Me deu uma escola. Ai, dito. Rapaz, cada um tem o seu sotaque e é lindo, mas valorize o seu sotaque. Se você vai viajar pra outro canto, utilize o seu sotaque lá. Volta também. Seja diferente. Falando do jeito que você fala. Exato. Às vezes a pessoa vai morar, né? Vai morar, menino. Eu conheço uma negrada aí que vai morar, pronto, tem um ano, dois anos que mora em outra estado. Aí a pessoa já tá totalmente, assim, pelo disco. Meu, eu não sei falar da forma que vocês tão falando, meu. Não, gente, a gente tá frescando uma régua que a gente já viu. A gente tá falando de experiências que a gente já vivenciou. Isso é só pra deixar o vídeo mais interessante, o vídeo mais divertido. Mas, assim, a gente gosta de escutar o sotaque de cada local e é bonito de se escutar. É muito legal porque a gente vê a diversidade do Brasil. Isso. Lembrando, assim, desse povo que vai passar uns dias num canto e depois volta já com o sotaque do lugar. Eu lembrei daquele filme. Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro. Pronto. Pô, meu. Está tudo numa boa. Você tem que colocar um trechozinho só pro povo entender, né? Não é não? Porque ele é de Pernambuco, né? É de Pernambuco, lá de Cabralbró. Aí vai passar um... Foi estudar no Rio de Janeiro e voltou já com outra linguagem. Outro sotaque. Pois é, meu povo. Então, meu povo, se oriente, valorize a sua região, valorize o seu sotaque. Chegou na região de outra pessoa, dos outros, chega no canto dos outros, né? A gente valoriza e acha bonito também, tá? Exatamente. Até porque eles têm a particularidade deles. Nós temos a nossa. Tem que respeitar. Respeito. Meu povo, respeita acima de tudo. Respeita tudo. Certo? E tudo isso faz parte da nossa história e cultura. Com certeza. Se você não está inscrito... No nosso canal. Aproveita agora, ó. Dá esse valor aí, dá esse valor pulido por aí. Se você tem alguma coisa pra comentar, se você já passou por algum tipo de situação... De preconceito, críticas, principalmente desrespeitosa. Desrespeitosa. Em referência ao seu sotaque, o sotaque de sua região, não importa se você é nordestino, se você é do centro-oeste, do sul, do sudeste, não importa. Se alguém já desrespeitou você, bote aqui nos seus comentários que a gente dá uma vaia pra esses fuleirais. Pois é, meu povo. Também não esqueça de seguir a gente no arroba lizo por aí no Instagram e visite o nosso blog, o lizo por aí ponto com, negada. Esse videozinho foi mais um desabafo porque tava aqui, negada. Tava preso na goela, tava preso na goela, tava achando que a gente queria gravar, mas tava sem tempo. Exatamente, sem tempo. Por meu povo, um abraço do tamanho do nosso Ceará. Valeu, povo.